E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o senhor João Vitor e hoje nós vamos fazer mais um vídeo pra vocês Porque hoje nós vamos jogar Minecraft, uma nova série, no nosso novo canal Pra quem não sabe eu sou o João Guilherme e vamos lá, temos mais 3 youtubers junto comigo Só que eu não vou exalá-los, eles estarão fazendo outros vídeos E hoje nesse canal você verá uma série nova de Minecraft, você verá eu tentando sobreviver Então sempre de começo, pegue bastante madeira o possível Está acontecendo uma nova atualização, isso aqui vai te ensinar como fazer as coisas, ok? Estou aqui mostrando, tá? Tem aqui, 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 então tá Vamos lá, vamos continuar pegando umas madeiras Seria bem mais fácil que tivesse um machado, tive uma ideia Então ali no canto superior direito aparece lá o novo Recife Unlocked E as conquistas Vamos lá Eu acho que eu farei uma pequena casa aqui, aqui é um bom lugar E também fazer uma pequena mina, é uma boa ideia Eu só vou olhar aqui, galera, se o novo Recife está no máximo Sim, está Eu dou uma dica, galera Não Não no começo Não tente minerar No começo ainda Você precisa pegar seus recursos E quando você acaba ficando sem eles, você pode morrer Tentando sair lá fora para pegar E eu também vou tirar o nosso querido Autodump Eu não gosto dele, eu gosto de jogar mais na antiga sem o Autodump Vou levar isso aqui Vamos pegar mais um Eu aconselho que você se inscreva no nosso canal Porque você verá bastante conteúdo Bom, eu também vou começar a postar vídeos de outra série Não se preocupe para aqueles que não gostam de Minecraft E eu também postaria outros jogos que eu não posso revelar Não vou dar spoiler, galera Bom, eu sempre erro quando vou colocar a porta Sempre Mas, tudo bem Bom, parece que está tudo bem lá fora E eu vou expandir um pouquinho a casa Eu também posso ter outros Youtubers para a série Então, vocês podem escolher Eu irei revelar no... Aliás, vocês... Mas são Youtubers do canal Bom, vocês podem ver nos outros vídeos quem serão eles Se você for lá, você verá Eu acho que eu já estou bem E já é hora de fazer uma nova picadeta E já que eu sou bem preguiçoso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Eu amei esse novo sistema É muito legal Você pode fazer muitas estruturas legais E você não precisa saber Porque esse sempre vai te ajudar Vamos colocar a forneira aqui em cima Agora eu já posso ter novas coisas Eu acho... Não, ainda não Vamos... Vamos ficar com ela Uma ovelha Lã e carne Isso é bom Outra é ovelha Bom que ovelhas dão carne, né? Porque tinha umas versões passadas que elas não davam carne Apenas lã Mas agora vai apenas matá-las Bom, é... A minha casa é bem aqui Bem aqui mesmo Tem que passar um pouquinho no fundinho da floresta Isso tudo bem Vamos entrar aqui e vamos colocar a peça Um, dois, três Eu acho que três é o suficiente Então eu vou procurar uma cama white bed Uma cama branca Eu acho essas novas camas muito legais Porque você pode fazer muitos tipos de cama Eu gosto Eu queria uma cama laranja Ela é bem legal Mas... A cama branca é a de início É a vida Olha, já achamos um novo tipo de minério Não é novo no Minecraft Mas ele é um novo tipo de minério Para despegarmos Ele pode... Eu não lembro qual é ele Mas eu vou observar agora E eu vou falar para vocês Hum... Deixa eu ver o nome É o diorite O que podemos fazer com o diorite? Podemos fazer um novo tipo de bloco Legal Mas vamos pegar o máximo de diorite que a gente puder Melhor não cavar um pouquinho para cá Porque pode parecer isto Vou tampar com uma pedra Eu acho que já está na hora de eu parar de pegar diorite E fazer um baú para guardar meus armaz... Para armazenar meus itens Bom, o começo é assim Comecei pegando madeira Guardando coisas É assim E agora eu vou pegar numa madeira Eu pego isso aqui Isso aqui pode ser útil Vou pegar numa madeira Para fazer um carvão vegetal Bom Vamos lá Vamos continuar Pegar mais um pouco Bom Agora Vamos pegar umas flores Flores podem ser úteis Para fazer Coisas para tingir E isso é bom Porque eu posso tingir a minha cama Eu vou entrar aqui E vou fazer minhas coisas Vou guardar o meu Rose red E pronto A comida não deu certo Eu acho melhor eu colocar mais dois Ou vou colocar todos Ó, não faça aqui nem eu Não coloque todos Alguns deles podem servir para alguma coisa Vou pegar... Vou fazer o resto aqui de madeira E colocar Guardar isso aqui para depois assar E com a comida eu vou ficar Isso aqui E vamos fazer uma espada Então Vamos lá Agora eu só preciso de uma coisa Das madeiras Para fazer o carro Por enquanto não tem monstro Então eu posso sair por aí Matando coisas Eu acho que eu vou matar umas ovelhinhas Para fazer uma nova cama Uma cama mais bonita Vou fazer uma cama dupla E o bom é que eu ainda consigo carne com elas Vem aqui Ovelhinha Morreu Olha Ali O último tingido Que eu preciso Para atingir Toda a minha cama Vamos pegar Transformar E não tem nada Eu já vou começar a atingir E vou fazer uma clássica Do Minecraft Ai Melhor comer Será que dá para fazer isso? Eu não Faz tempo que eu não jogo Minecraft Então eu não lembro de algumas coisas Não recomem Será que eu posso fazer assim? Não Melhor guardar isso Não vou atingir agora E parece que ainda temos um pouquinho de stick Stick são gravetos Os que não sabem Vou colocar uma taxa aqui Uma taxa aqui Uma aqui E uma aqui Deu certo Vamos colocar aqui Colocar isso aqui E pronto Então galera Se vocês querem mais De vídeos de Minecraft Sobre a série Minecraft Life Falem nos comentários E deixem o seu like Inscreva-se no canal Veja os outros vídeos Dos outros participantes Obrigado Valeu Falou Obrigado Tchau.